Fala aí pessoal, bem vindos aí ao nosso canal, hoje nós estamos fazendo um vídeo mais informal, nós estamos no horário de funcionamento aqui da loja e eu estou fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas aí dos nossos inscritos com relação a esse aquário aqui do lado que eu sempre uso nas filmagens, nas filmagens cotidianas aí do nosso canal. O pessoal geralmente pergunta como é que a gente faz para deixar a água desse aquário tão limpinha, tão cristalina, até porque algumas vezes eu já mencionei que eu não consigo fazer TPAs constantes nesse aquário, até por uma questão de tempo. Então eu vou mostrar para vocês aí um videozinho bem resumido com mais detalhes desse aquário, do interior desse aquário. Então dá uma olhada nesse vídeo e daqui a pouco nós voltamos e eu converso com vocês e explico para vocês como é que a gente faz para deixar esse aquário sempre bem limpinho. Um grande abraço e a gente volta rapidinho. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.